Jovens que agrediram a diretora de ação social de Catubela foram condenados. É isso aí, minha família. Aqueles jovens que confundiram a diretora de ação social como uma sequestradoras de criança. Este caso aqui levantou um debate muito importante. As servidoras públicas, os servidores públicos que estão em certas áreas, não costumam aparecer. Porque se esta senhora trabalhasse constantemente, os moradores da Catubela iam saber. Não, aquela senhora não é, não é, não é, não é, não é, é diretor então, é do Estado. Mas como não mora e vê, e deu uma broma surra, os homens foram condenados. E a ação dos jovens também demonstra a atual situação no país. Atualmente os jovens angolanos estão mais preocupados em fazer justiça por mãos próprias. Porque os policiais, na esquadra, quando você leva lá um gatuno aí, nem sempre o carro será encaminhado para o Ministério Público. É por isso que os jovens deram surra na senhora. Epa, vamos levar mais na esquadra aí, vamos lhe resolver já aqui. É triste, mas é complicado também. Então fica ligado neste vídeo. Olá professor, aqui foi pra vocês. Eu sou o Boa Henrique Estrela, Super Público. E aí, se inscreva no canal, deixe-se 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 no canal, porque é muito importantíssimo. E ativa as minhas notícias, não te não perder nenhum vídeo. Minha família, se você quer viajar, está difícil conseguir entender como é que a coisa funciona, e está cansado de ir para ali, 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 que é um processo certo, um processo bem preparado, não pensa duas vezes. Contacta agora a agência Real Viagem. E a Real Viagem também está a pensar na chegada dos seus clientes na Europa. Se você tratar o teu visto conosco, do princípio até o final, vamos te receber e vamos te ajudar a tratar todos os documentos em Portugal, para você se legalizar em Portugal. Se isso não é promessa do Cuiúio, então não sei mais. Minha família, recentemente um incidente grave e preocupante ocorreu no município da Catumbela, envolvendo a diretora municipal de ação social e um funcionário da administração local. Ambos estavam circulando pela via pública, numa tentativa de localizar crianças que haviam fugido do centro de acolhimento da missão do Santo Antônio. No entanto, a situação tomou um rumo inesperado e violento, o mau entendimento. A diretora e o seu colega estavam apenas desempenhando suas funções, mas os populares que os avistaram na rua não procuraram saber quem era quem. Simplesmente começaram uma confusão. Os moradores pensavam que a diretora era uma sequestradora de criança. Era a pessoa que estava sequestrar as crianças para lhes levar no além. E o funcionário já era o adjunto da Maquiavelice. E os dois começaram a ser empurrados. E no final, uma agressão forte aconteceu. E o funcionário já era o que aconteceu. E o funcionário já era o que aconteceu. E aí? E aí? E aí? E aí? Está roubando a criança aqui, está roubando a criança Está comigo Te encontrou aonde? Te encontrou aonde? Te encontrou aonde? Ele encontrou a enfrente Isso é brincadeira Você não tem juízo, não é? Mas você é prima de administradora, como é que eu vou levar para uma maestria? Vem, 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 vem Está chorando o que? Está chorando o que? É prima, quem me diz isso? Está de mentir? Quem me diz isso aqui? Está de mentir? Está aqui a senhora Mente a agência de consumo Para sequestrar Levou o sumo para mentir? Está aqui o sumo, viola, sumo Está aqui o sumo É bandida É bandida, está bem o sumo Está bem o sumo? Está bem o sumo? Olha o sumo Ela está sumo Coitada! Chama a polícia, chama a polícia Chama a polícia Chama a polícia agora, chama a polícia Minha família Se você quiser ficar ligado em todas as informações que acontecem no mundo em Angola Acesse agora o nosso site que é enriqueestresse.net Aí você vai receber todas as informações No ponto minha família Não perde tempo O site foi criado com muito amor Para atualizar todos que acompanham o nosso canal Depois deste vídeo que vocês acabaram de ver circular na internet Algumas pessoas falaram Mas essa senhora aqui que estava falando que é sequestradora Não é diretora da ação social O caso chegou até na polícia E a polícia começou a procurar os jovens que apareciam no vídeo Os jovens foram capturados Não todos Apenas quatro jovens que foram classificados como os principais agressores Os quatro foram condenados a uma pena de oito meses de prisão Suspensa por dois anos Além disso foram condenados a pagar uma indemnização de 350 mil kwanzas A cada uma das vítimas Além de uma taxa de justiça de 70 mil kwanzas O tribunal fez o seu trabalho Mas a decisão não agradou todos os moradores da Catumbela Pois acreditam que foi uma pena muito pesada Muito injusta Mas alguns dizem que não A pena foi suave Eu quero ver a tua opinião A pena foi suave ou foi pesada? Na minha humilde opinião Eu acho que foi pesada Por um simples motivo Minha família é assim Em Angola Existem muitos problemas de justiça por mãos próprias E o governo existente em Angola Faz um coro Que tipo não está a acontecer Não fazem campanha para consencializar as pessoas Quando pegarem um marginal Levem para a esquadra Não batem Não fazem isso não Até porque o próprio SIC dá exemplo Marginais na via pública Então A população Depois de levar tantos marginais E não ter sucesso Começaram a Abater E outra coisa também Uma diretora Não vai andar com um crachá Pelo menos Só para identificar Seu trabalho Também é um ponto Também triste É complicado Tem que ter um crachá Um passe Pelo menos E um velho passe aí Talvez iam acalmar E uma diretora também Da ação social Deve trabalhar Deve vender o seu rosto Para evitar Esse tipo de escândalo Ok Na minha opinião A pena foi Epá É pesada Mas Que Dita a lei E a justiça Dizão que não A pena é essa A pena é essa A tua opinião Nos comentários Desse vídeo Os advogados Das vítimas Expressaram sua Insatisfação Com a decisão Do tribunal E anunciaram que Irão recorrer A diretora provincial De Benguela De ação social Janice Neves Também se manifestou Contra a decisão Afirmando que Não serve como exemplo E mostrando-se Confiante No recurso Eles acham que A pena não foi suficiente E o recurso Vai fazer alguma coisa Lembrando que Os eventos Que levaram a Ocorreram no dia 21 de junho No bairro De Luongo Parecia um dia Normal Só queriam recolher Crianças E acabou Em agressão E Eu sei que muitos Vão se questionar Mas três A senhora Estava a andar assim E de repente O juiz Começaram a bater A senhora Não foi bem assim A diretora Encontrou as crianças Que fugiram Do centro De acolhimento Mas as crianças Não queriam voltar Não queremos Não queremos Então Ela insistia Vamos 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 Então O juiz virou Que não é Minha cota É como então Ah não Sou diretora De onde Thomas Thomas Isso que aconteceu Quer ver Eu acho que as crianças Não queriam voltar Talvez porque Não estavam Felizes Com o tratamento Lá no centro E estavam a negar Gritavam socorro 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 Então a população agiu Agiu porque a população Queria ajudar As crianças Por isso na minha opinião Eu acho que a pena Não foi justa Eles podiam receber Sim uma pena Mas não seria assim não Porque eles Na mente deles Eles estavam a salvar As crianças Estavam a falar Socorro Não queriam ser Não queriam ser levados De volta Lá no centro Porque todo mundo Que estava lá Optou por Ajudar Os taxistas Cercaram A rua A tia não podia passar Nem ele Nem o seu funcionário Família boa Eu quero ver a tua opinião Nos comentários Neste vídeo Este caso aqui Família Também retrata A importância De procurar Entender as situações Antes de agir Violências baseadas Em suposições Não é certo Lembrando Essa senhora aqui Não é a primeira pessoa Que apanha uma surra Sem querer Sem querer Querendo Sem querer Querendo Não Apanha uma surra De graça Não é a primeira não Ok Não é Infelizmente Se você gostou Deixe o vídeo Deixe o like Me partilha Para mais Ter acesso A esta informação Que Deus abençoe a Que Deus abençoe a Escutei agora Ficamos familiar